Edgar Allan Poe nasceu em Boston, nos Estados Unidos, em 1809. Órfão desde pequeno, foi adotado por um casal rico da Virgínia. Aluno brilhante, tentou seguir a carreira militar, mas a indisciplina acabou levando-o ao jornalismo. E nas páginas do Burton Gentlemen Magazine, ele publicou a obra que lhe deu renome, Histórias Extraordinárias. Essa reunião de contos tinha um tom de romantismo sombrio e caiu no agrado dos leitores. Com personagens que oscilam entre a demência e a lucidez, ele usava o terror psicológico para abordar temas macabros como a doença e a morte. Edgar Allan Poe também foi um precursor do romance policial e escreveu poemas como o clássico O Corvo. Apesar da vida tumultuada e da morte precoce, foi um dos primeiros autores a viver exclusivamente da literatura.